Mas o minerador, o minerador é o cara que forneceu um computador, um poder computacional para a rede, o blockchain, poder registrar os dados das transações do ponto A ao ponto B, por exemplo. Eu quero ser minerador, o que eu faço? Tu pode baixar o Bitcoin Core no teu computador e rodar ele, ele vai usar todo o teu processamento da tua máquina no talo, 100%, e vai tentar validar as transações. Se ele validar as transações, tu vai receber hoje e paga 6.25 Bitcoins a cada 10 minutos. O quê? Caiu de 50 para 6.25. Mas já é um negócio bom. Não, mas caiu muito. Pois é, tu falou que é um negócio bom, né? Por isso que grandes empresas, começou assim a ficar um negócio muito grande, porque as pessoas começaram a competir assim, ah, tu tem um computadorzinho Xing Ling aí, eu vou comprar 3 computador para competir contigo, que tem uma, um placa de vídeo melhor que faz processamentos matemáticos mais rápido que o teu, e aí eu vou ter a chance maior de validar as transações primeiro do que você. E aí começou essa competição. E aí começou a ficar tão grande o negócio, que começou pequenos mineradores com 200 PCs em casa, para galpões com 10 mil computadores ligados, 24 horas. Minerando? Minerando. E aí isso que a indústria da mineração do Bitcoin começou a acontecer. Começou assim, quanto mais poder computacional você tem, maior a probabilidade de você minerar 6.25 bitcoins a cada 10 minutos. Tu percebeu que antes eu falei que pagava 50 bitcoins a cada 10 minutos, agora paga 6.25. Por quê? Porque na regra pré-estabelecida por Satoshi Nakamoto no white paper, ele estabeleceu que após 200 mil blocos validados a cada 10 minutos, ele iria fazer uma queda da recompensa de mineração, pela metade. Então a cada 4 anos, o Bitcoin cai pela metade o número de emissão de moedas. Então lá em 2008 até 2012, se pagava 50 bitcoins por minerador. Aí tu lembra? Então tinha muitos bitcoins novos sendo lançados e pouquíssima gente. É. E essa pouquíssima gente ficou rica pra caralho. Por quê? Porque eles foram os primeiros a entender isso. Em 2012 caiu para 25 bitcoins a cada 10 minutos, até 2016. Então todos os mineradores ganhavam ou disputavam por ganhar 25 bitcoins a cada 10 minutos. Começou a ficar mais escasso. Só que tu tá percebendo que tá ficando mais escasso a mineração e ao mesmo tempo a demanda cada vez mais, as pessoas estavam cada vez mais entendendo o que era bitcoin ao longo do tempo e começaram a usar. Então tu começa a aumentar a demanda e diminuir a oferta. O que acontece com o preço? Estoura. Aumenta. Exatamente. Então hoje, aí em 2016 pra 2020, tava pagando 12.5 bitcoins, que é metade de 25 bitcoins. Entendi. E aí em 2020 a gente teve o outro halving, que daí caiu de 12. Outro halving, que é o corte. O corte pra metade? É. Queda da recompensa e mineração. Esse é o halving, pessoal. É a queda da recompensa e mineração. É quando o bitcoin fica mais escasso. Então geralmente nesse ponto ali, ele tem uma distorção do preço que todo mundo fala assim, bah velho, eu vi tu comprando bitcoin lá em 2016, como eu queria ter comprado naquela hora. E agora tá muito caro. Você comprou naquela época? Aí chega, ah é. E aí chega, e aí em 2016 todo mundo falava a mesma coisa. Bah cara, como eu queria ter comprado em 2011 e agora tá muito caro. 3 mil dólares tá muito caro. E agora 30 mil dólares tá muito caro. Você comprou ano passado, né? Daqui a pouco 50 mil dólares tá muito caro. Como eu queria ter comprado ano passado, velho? Pô, você nem pra dar um toque pra gente. Então o que acontece? Por que que ele vai... Nunca caiu o preço, sempre aumentou. Ele sempre aumenta a cada 3 anos e ele nunca volta ao preço anterior. É? Então, por exemplo, hoje nós estamos numa oportunidade de ouro da história do bitcoin de comprar ele barato a 38 mil dólares por unidade. Por quê? Você comprou... Daqui a 3, 4 anos ele nunca mais vai passar abaixo de 100 mil dólares. Daqui a 3, 4 anos ele nunca vai passar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri